Luciene Cassiano, o banco Morgan Stanley deu recomendação neutra para ações brasileiras. Você acha que esse risco fiscal preocupa muito? Olha, o risco fiscal é sempre uma constante aqui no Brasil. O risco fiscal, eu fiquei mais relaxado uma vez na vida, acho, que foi com o Temer. Que ali eu vi que segurou a rédea, conseguia lidar com o legislativo. Ali eu fiquei tranquilo. Mas assim, fiquei tranquilo com o risco fiscal e aí veio escândalo e não sei o que. Sempre tem alguma coisa no Brasil. Mas o risco fiscal é sempre uma constante no Brasil. Por um bom tempo lá do governo do PT, não foi porque o Fernando Henrique tinha deixado a coisa muito amarrada. E aí aquilo ali levou um tempo para começar a deteriorar. Mas a gente olha o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento e depois a Dilma a gente vê que, de fato, eventualmente conseguem afundar o negócio. Então risco fiscal é sempre uma preocupação. O Brasil sempre teve um histórico de populismo arraigado na política, de modo que sempre rola um estímulo para tocar fogo em dinheiro. Então, e assim, sempre rola um estímulo e as partes que deveriam segurar não se mostram tão interessadas em segurar. Mais do que isso, quando a gente tem uma população que tem uma educação financeira especificamente bem mais baixa, existe a dificuldade de entender e a facilidade de ser engambelado por frases como eu não vou fazer superávit fiscal para guardar dinheiro para banqueiro ou para pagar o mercado de capitais, o malvado mercado de capitais, eu vou salvar o povo pobre. Isso nem não existe, certo? Isso nem é uma balela gigantesca. Mas assim, quando você tem um conhecimento especialmente financeiro, econômico mais baixo, fica uma coisa mais complicada especialmente se você está passando dificuldade financeira, fica mais complicado fazer uma avaliação mais ampla disso e de fato ver que essa dicotomia não existe e talvez procurar segurar ou fazer alguma barreira contrária ao populismo excessivo. Então assim, risco fiscal é sempre uma constante de receio no Brasil. Com relação à opinião do Morgan, o Morgan pode pensar o que ele quiser, bofa, Bank of America, pode pensar o que ele quiser eu não paro para avaliar a opinião de terceiro, certo? Então assim, a indicação deles ou não pouco relevante para a gente. A parte que interessa é assim, a observação do risco fiscal. O que a gente viu na semana passada foi o que? Bravata, semana retrasada e semana passada, bravata do PT, certo? Bravata do PT e blá blá blá. Eu não sei quem percebeu assim, mas eles não ficaram bonzinhos daquela semana para essa. O que aconteceu é que eles tomaram uma chamada e viram que o negócio é um buraco um pouco mais embaixo, certo? Você vê o capital político dar uma secada enquanto você está no Egito, você para de dar coletiva, você vai pensar antes de falar, a sua segunda fala já é não, eu entendo que, olha, responsabilidade fiscal é muito importante, eu só quero também, a palavra já não era é isso e ponto, a palavra era também, faltou um se possível, se possível, pensar no social. Então, assim, eu acho que existe o risco fiscal, mas eu acho que nesse cenário que a gente se encontra, a gente está consideravelmente bem alinhado para que não haja nenhum tipo de extravaso de rasgada, certo? A gente tem uma oposição que não está acostumada a fazer oposição, não sabe fazer oposição, certo? Quem fazer oposição ao PT, e mesmo assim, mais ou menos, era o PSDB, tá? E que, nesse momento, não está se encontrando ainda. Então, a gente viu agora o Alessandro Vieira sair com a PEC aí de 70 milhões acima do teto, que é bem menos do que o 100 e não sei quantos que o PT achou que ia jogar. Aquilo dali vai ser aceito? Não vai, mas aquilo dali joga lama no cenário, aquilo dali amarra o cenário, aquilo dali dificulta a negociação, de modo que, junto com a do Tasso Gereissat, que já veio na sequência, de 80, daí é mais uma que segura e amarra e nosa, e aí tem que colocar aquilo tudo junto. E é para duas votações no Senado, duas da Câmara. Todo esse processo de jogar, amarrar, prender, segurar, é como se você estivesse indo na direção do gol para marcar e aí o cara puxa na camisa, e o outro puxa na bermuda. Você pode até chegar e fazer o gol, mas o gol vai ser outro tipo de gol. Certo? Vai ser outra coisa. Então, assim, esse processo como um todo acho que deixa a gente mais seguro com relação à capacidade aparente que o PT tinha duas semanas atrás de fazer o que bem entende na base do decreto imperial. Não é assim que funciona. Volto a reforçar o porquê da minha preocupação com a manutenção de checks and balances do Brasil, de pesos e medidas contrárias, capacidade de embate. Por quê? Eu não posso ter ninguém ali no governo que vá fazendo na base da canetada o que bem entende. Certo? Então, assim, risco fiscal é uma coisa que eu vou estar sempre observando o tempo inteiro? Sim. Nesse momento não me preocupa, não. Nesse momento eu acho que a coisa está bem segurada. Está bem amarrada. A grande parte da política no Brasil é muito feita na base do gogó. É muita fala, é muito blá, blá, blá. Certo? A gente vê aí político falando que vai fazer e vai acontecer e quando você vê o resultado efetivo é duzentas vezes menor do que eu imaginava. Certo? Então, assim, não estou propriamente preocupado. Ergo, justamente por isso, o capital todo alocado e não estou propriamente incomodado com a situação. Mas é algo para observar continuamente sempre nesse cenário. Se fosse o Temer no governo eu estaria mais tranquilo com o risco fiscal especificamente. Menos com Joesley Batista e companhia, mas mais com o risco fiscal. então,